Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente veio aqui gravar um vídeo de slime. A gente comprou cola, uma escola, uma pequenininha, compramos shampoo. Shampoo é de 2 litros. Tem água aqui boricada. Tem 3, a água boricada será de cada metade. Tem bastante glitter e um corente. Curente, bicarbonato e tem um medidor e as duas colheres e a vazia. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Amém? Amém? Eu acho que é um monte de xampu, né? É. Dois. Também. Foi enorme. Foi enorme. Agora eu vou colocar assim. A gente vai colocar bicarbonato de sódio, uma colher, são quantas colheres? Sete. E são sete colheres. Você um pouquinho e eu vou colocar um pouquinho. Pode colocar assim mesmo? Ali? Ai meu Deus. Olha que estranha essa textura aí já. A gente vai colocar batalha de corante vermelho. Uau. Acho que tá boa. Vamos fazer bem forte vermelho? É, acho que já tá bem forte, né? É. Tá bem forte já. Aham. 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 Ela tá fazendo click Ela tá fazendo muito click Ai, minha blusa Não, tá doida Ela só tá verde Olha isso Vamos tentar fazer uma bolha Vamos misturar, vai ficar feio, né? Vamos tentar fazer uma bolha Vamos Dá sim Vamos tentar Tem que lembrar que a gente tá fazendo uma bolha Eu não sei Calma Ai Tá fazendo click Se misturar com a minha Vai ficar feio, né? Pega lá pra ver Não Olha como ficou, galera Ela tá muito boa Vou pôr mais um corente Eu vou pôr mais um corente Menina, olha que O glitter rosa ficou muito aparente Vamos lá Vamos pôr mais um corente Vamos pôr mais um corente Vamos pôr mais um corente Eu também vou pôr mais um corente Gente, tá muito boa Mas ela tá esticando, ó Essa daqui tá esticando, galera Cuida! Tá esticando demais Tá muito boa Essa daqui tá muito oleosa Tipo, mais do que essa E tá só... É... muito grudenta Olha, gente, essa daqui tá muito boa Mas é a única Mas, gente, vai ficar uma cor bem bonita? Vamos pegar um pedacinho Vamos pegar um pedacinho da sua Ó, vai Tá Ó, gente, a gente vai misturar um pedacinho com um pedacinho Ó Ó, vamos ver Ó, vai ficar bonito Não! Calma! Vamos ver esses dois pedacinhos como fica Vamos ver Cuidado! Não cola mais Acho que não dá pra misturar Será? Ó, gente, essa daqui tá muito boa Não vai misturar Ela não tá querendo ficar Junta Ela tá meio que estranha Ó Ó, ó Aqui, ó Caiu um pedacinho aqui, ó Ó, vamos ver Vai, vamos fazer Vamos Eu acho que se juntar não vai ficar bom, não Olha! Ficou? Eu acho que sempre tá mexendo, sei lá Pode ser que... Se pôr essa daqui que tá bem... Vai! Quer colocar? Não sei, você que sabe Gente, a gente vai pôr essa daqui com essa Essa daqui tá muito boa Ó, vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar Ó Tá com a cor de trident Tá muito boa Olha aqui! Ficou roxa! Meu Deus, vai ficar roxa! Ficou roxa! Você vai ficar roxa? Vai, vamos misturar Olha lá, ó, tá roxo Vai, vamos misturar Acho que não vai ficar roxo Acho que... Não mudou nada na textura, não A textura continua a mesma Cuidado pra não sujar a mesa com corante Tá Ó, gente Nossa, que legal Olha! Eu nada Agora ficou bem vermelha Aham Olha que corante Ela estica Olha, olha, olha Olha! Ela fez... Olha! Ela fez uma polha Olha! Nossa, ela tá boa Ela tá bem boa Agora ela tá querendo ficar boa Ó Ó! Não quebrou Quebrou um pouco Não, demorou Antes tava quebrando muito rápido Gente, ela tá muito... Ela tá ficando Tá... Fazendo um chiclete Tá... Tá fazendo um chiclete Muito bem A slime ficou muito boa Ficou muito boa mesmo Ficou muito boa mesmo Porque a gente misturou com essa Ficou muito boa Ela tá fazendo muito clique E eu espero que vocês tenham gostado Na nossa slime E tchau Foi isso Tchau Tchau